Oi, oi, galera! Bom dia! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje é sábado, a gente vai dar um passeio. Oi, amor! Hoje a gente vai na Praia da Formiga e tem uma coisa... Gente, hoje a gente vai na Represa, porque realmente lá parece uma praia. E lá tem uma ilha que nós apelidamos de Ilha da Formiga. É um clube, gente. É uma represa, né, de água doce. É um clube que a gente é sócio, a gente tem um barquinho lá. Tem até um vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês, foi um dos primeiros vídeos que eu postei. E hoje a gente vai estar indo lá que tem bastante tempo que a gente não vai. A gente tem que pagar a mensalidade, né, então a gente já vai aproveitar e vai dar um passeio. Lá é muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês dessa vez um pouco mais detalhado da vez... Ai, meu filho! Da vez que eu fui lá, eu tava com um pouco de vergonha, então eu fiz um vlog mais tímido, né? Mas eu já vou mostrar pra vocês. Lá tem tudo direitinho. Tem o barco, tem o corpo, a boia dela. Tem o cais e a gente apelidou essa ilha de Ilha da Formiga. A gente fala que essa ilha é nossa. Fala oi, oi, galera! Não quer falar não, gente? Olha, eu tô fazendo arroz aqui, ó, pra levar. A gente vai fazer um churrasco lá, fazendo arroz e tomando café ao mesmo tempo. Mas é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. A gente vai passar no mercado antes, comprar algumas coisas, comprar água. Porque a gente gosta de levar água pra beber. Apesar de lá ser água doce, não é seguro, né? Então, gente, lá é uma represa que... Gente, eu não sei explicar. Eu sou péssima de explicar. Mas é onde tem as barragens, que junta água pra gerar energia. É, tem onda. Quando o barco passa, tem onda. Junta água lá pra quando gera energia, né? Aí ficou um lago e lá tem um porto. Onde você, se você tiver barco, você se associa e você pode estar indo lá pescar. Lá a pesca mais comum é pesca de cucunaré, que é a pesca esportiva que meu marido faz já há muito tempo. Ele gosta muito. E é isso. Vou mostrar pra vocês direitinho. Vou terminar de fazer arroz, arrumar as coisas, ó. Aqui já tem um cobertor e um colchão que eu coloquei pras crianças tirarem a sonequinha da tarde. Toma, meu filho. Aqui na mochila eu já coloquei remédio, né? Porque minhas crianças não estão muito bem. Já tem mais de uma semana que eles estão com alguns sintomas e a gente achou até que era Covid. Mas como já tem mais de sete dias, mais de cinco dias, na verdade. Provavelmente já tem sete. A gente descartou. Mas eu tô dando pra eles simeticona, pra gases, né? Por causa da Isla, que ela teve aquele probleminha. Ela ainda tá fazendo uso. São durante dez dias. E o de pirona. Também tô levando o de pirona pra gente. Meu protetor solar. Fralda. Lenço umedecido. Tô levando roupa de frio pras crianças só. Porque quando a gente vem do barco, né? Molhado. Normalmente a gente vem molhado e pega bastante vento. Tô levando roupa pras crianças. Roupa de banho. Eu tô assim, ó. Essa jardineirazinha que eu amo. Eu fico parecendo uma criança. Mas eu amo essa jardineira. Ela é bem larguinha. Bem folgadinha, ó. E... E é isso. Tô arrumando aqui as coisas. Pra poder levar. E vou mostrando pra vocês. Tá bom? Gente, aqui eu tô fazendo um arroz pra levar. Porque a gente tá querendo fazer churrasco. Tô fazendo nessa panelinha aqui mais velha. Porque eu vou levar essa panelinha pra fazer miojo. As crianças gostam, né? De tarde comer o miojo. Aqui, ó. Eu tô levando... Uma faca velha também. Uma... Não é o nome disso? Tábua. Tô levando dois miojos pras crianças. Tô levando um garfo também. E eu... O sal grosso. Deixa eu ver. O sal grosso tá aqui dentro. E o sal grosso, ó. Vou ver se eu preciso pegar mais alguma coisa. Se eu lembro de pegar mais alguma coisa. Voltei, galera. Já estamos indo. Já estamos no caminho já. Trouxemos o sobrinho do meu marido. Meu sobrinho, né? Felipe. A gente sempre carrega ele. Só que ele é pé frio. Toda vez que a gente sai com ele, o carro estraga. A gasolina acaba. Se eu estragar, ele vai ficar no mesmo caminho. Vou deixar na rua. Dá oi, ó. Oi. Então bora, gente. Tchau. 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 galera chegamos aqui a gente já tinha avisado para descer nosso barco o barco fica em poitas assim dentro da represa aqui tem um deck mas aqui é mais pra lancha quando tem mais pessoas quando é barco pequeno igual o nosso fica ali aquele barco que o leite abastecendo ele é o nosso e nós vamos pra lá aqui em cima tem um restaurante também aqui em cima tem restaurante a gente já se hospedou aqui tem duas dois chalés em dia se hospedou passamos aqui um final de ano uma vez foi do ano passado é bem legal aqui o único problema é que para entrar aqui tem que ser sócio né você não pode vir aqui é passeio é muito difícil de entrar muito difícil não né é meio rigoroso para entrar no clube é meio que tem que ter uma indicação como meu marido está sempre é nesse meio né de pesca que ele pesca tucunaré tem bastante tempo de caiaque então a gente conseguiu entrar aí você compra o título e depois fica pagando a mensalidade ali tem aqui tem uma sala de espera vou lhe mostrar pra vocês essa maquininha aqui é o que eles dessem o motor lá de cima como a gente já tinha avisado que a gente tava vindo então aí eles já desceram nosso motor eu vou guardar o carro lá em cima porque não pode ficar aqui embaixo já volto com vocês só vem deixar o carro aqui no estacionamento a gente veio por ali ó aí a gente desceu pela rampa agora vou fazer esse caminho aqui do da escada aonde tem o restaurante aí pra vocês conhecerem aqui tem uma capela pra quem é devoto né e eles estão ali embaixo tô ouvindo a voz deles correndo lá em baixo aí o outro caminho seja viram né quando a gente veio de carro eu vou mostrar esse caminho aqui pra vocês o chalé são aqui ó a gente se hospedou aqui e aqui é o restaurante ó aqui é um pódio de campeonato né de pesca que tem aí eles fazem as premiações ali deixa eu mostrar pra vocês aqui tamanho da represa gente olha o tamanho aqui também essa parte azul aqui ó e dá pra vocês ver Aqui tem uma varandazinha Com a vista Pra represa Tem esses barcos que ficam Em cima Aqui, só que não é muito seguro Apesar da segurança que tem aqui Mas mesmo assim, a gente não acha muito seguro Então a gente optou por fazer uma poita É um concreto Que a gente faz e amarra o barco Pra ele ficar no meio da água Com capa, tudo direitinho Quando eu falei que aqui é Meio restritivo pra entrar É porque, gente, aqui o peixe que se sobressai Não sei se eu vou dizer nativo Não sei como se diz Mas é o tucunaré E aqui É proibido Você pescar e levar pra casa E matar o tucunaré Então aqui É pesca esportiva Você tem que pescar e soltar Ali tem uma churrasqueira Também quando você tá hospedado Ali você pode usar Quem é sócio do clube também pode, né? Eu vou correr Porque eles já estão tendo barco Hoje já são Meio dia e quarenta e sete Olha que bonita a vista A gente nem arrumou o almoço ainda Tem que ir ainda sem deixar a churrasqueira Então eu vou correr Mas eu acho que deu pra vocês conhecerem Da outra vez eu tive vergonha de filmar Oi Vou esperar aqui Ele me buscar Tem época que você vem aqui No deck dá pra você ver Os tucunaré Quando eles estão em procriação, né? Dá pra ver um monte aqui Hoje eu não tô conseguindo ver não Olha como a água é clarinha, gente Olha como a água é clarinha Até agora na frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Posso chegar? Dá para ir ou quer que eu vou? – villias eu cheguei, o que é o mais que não pode. – Ele começou todo aqui. – Aí vai lá no barranco… – Pessoal que fica estهاia da Vale, O que é isso? Gente, chegamos aqui na ilha, aí a gente tirou a churrasqueira do barco, colocamos aqui dentro o formigueiro. Aqui é, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês, mas é uma ilha, ó. Tá vendo? Só tem água em volta. Eu vou arrumar a comida das crianças, ó, o arroz tá aqui. O arroz tá aqui, ó, já tem uns espetinhos aqui, daqui a pouco eu vou arrumar comida pra eles. Só esperar sair mais uns espetinhos aqui. Vou deixar a câmera aqui, onde as crianças estão brincando, pra vocês assistirem. Meu Deus, tá comendo! Eu tô na piscina de gelo! O Elenio tá ali, tentando ensinar o rio a pescar. E aí, você tá comendo! Cotecai, décida Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Às vezes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente já acampou aqui uma vez. Eles que aprenderam, vamos ver. Eles não, né? O Caio que já sabe. O Felipe que aprendeu. Vai, Felipe. Papai! Aê! O que é que é isso? É, meu amor! Aprendeu, Renan? Liga o barco para a mamãe ver. Papai! Papai, para esse lado aqui é mais difícil para eu fazer. Voltei. Aqui, gente. O pão que eu comprei é esse aqui, ó. Da turma da Mônica. Mas é da marca Santa Massa. É doce de leite. Meu Deus, tô bem certinho. Meu Deus, tô bem certinho. Eu quero parar a gente aqui, ó. Mãe. 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 gente olha o rio, come aqui o arroz, come para a mamãe ver come não ia comendo arroz eu vou provar junto com vocês, o eleitor decidiu vir pescar, ele está prometendo um peixe, para a gente poder tirar foda, eu vou experimentar com vocês, estou assando aqui em cima do barco está quente, tem um pouco de canela, está um lado queimado, mas mesmo assim está gostoso ai, ela apertou na bochecha o dedo então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? obrigado por assistir até aqui, um beijão e tchau tchau! e aí e aí e aí e aí e aí e aí